Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal. Se vocês são novos por aqui, eu sou a dozeira e também se são novos por aqui, convive-se a subscrever o canal, ativem o sininho das notificações para ficarem sempre a parte de todos os vídeos que por aqui vão chegando. Antes de irmos para o vídeo, coloquem o vosso like e partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares e eu agradeço de coração. Estou de volta com mais um quadro Logosinha Comigo, já vos trouxe alguns vídeos deste tema, deste quadro. Hoje vou partilhar com vocês uma deliciosa receita que nós gostamos cá em casa, o que eu vos prometi quando disse que queria fazer este quadro aqui no canal, talvez uma vez por mês, concedendo o tempo que eu tenho, se eu conseguir até faço duas, prometi-vos receitas deliciosas, rápidas e fáceis e que toda a gente gosta. Nós gostamos muito de bacalhau aqui em casa e eu faço de diversas formas, ou com natas, ou com águas de sá, abrás e eu extrago-vos a minha versão de bacalhau espiritual. É uma versão diferente, eu não uso pão, uso a mesma cenoura e uso umas natas específicas para peixe que eu vou mostrar-vos já a seguir. Fica maravilhoso, é de comer e chorar por mais. Portanto, para lá para o vídeo para aprendermos esta receita. Vamos então preparar o bacalhau. Ai, desculpa, falta-me as palavras. Bacalhau espiritual, desculpem. Esta é a minha versão, é uma versão diferente, o tradicional bacalhau espiritual é feito com pão. Eu faço diferente, mas vou partilhar então agora com vocês. Eu vou fazer assim nesta panela para não vir tudo para fora, depois vai-se juntar também a batata a pão e às vezes caio. Vamos precisar de azeite, um fiozinho de azeite, cebola picada que eu já piquei, cenoura ralada, aqui está, a cenoura era muito grande e eu coloquei salmeia, se for uma cenoura pequenina podem colocar inteira. O ingrediente principal, o bacalhau, são cerca de 600 gramas, já está triturado. Não é? É laminado. E depois vamos precisar de batata palha, claro. Podem, ao invés de batata palha, colocar batata aos palitos, também fica muito bom, ou aos cubos, também funciona. E depois vamos, vou usar esta nata, vou usar até dois pacotes, porque somos quatro e ainda é bastante quantidade. Eu uso este molho de nata para peixes. E depois colar sal e pimenta para temperar o prato. A primeira coisa a fazer é colocar então aqui azeite, não muito, não é necessário. Vamos ligar o bombe e vou colocar já a cebola. E depois colar sal e pimenta para temperar o prato. Eu estou usando utensílios da Tamparuer, que eu tenho uma parceria com a Silva Pereira Neves. Quase todos os vídeos que faço de culinária, eu menciono então os produtos Tamparuer, os utensílios. Na descrição do vídeo, deixo-vos então as páginas da Silva. Vamos deixar isto para a cebola ficar assim mais douradinha. Não é para queimar. E depois também, antes de ir ao forno, vou colocar um bocadinho de queijo para lá. A preparação é toda feita aqui. E as minhas natas são colocadas aqui. Vou definar agora a cenoura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora vou colocar então os 600 gramas de papel desfilado. Vou cozinhar um bocadinho para depois juntarmos o resto dos ingredientes. O bacalhau está assim bem refogado. O que é que eu agora vou fazer? Vou adicionar a batata de palha. Tenho este bocadinho neste restinho e vou abrir o pacote. Isto é assim um bocado alhómetro. Vou colocar aqui o pacote e este resto. Vamos mexer. Pronto, esta quantidade deve chegar. Então, claro, quanto mais pessoas forem, mais batata e se calhar o bacalhau. Eu quando tenho muita gente para fazer este prato, dobra a receita. Como somos só quatro, é suficiente. E agora vamos deixar que a batata ganhe aqui o paladar e fique mais maleável. E depois coloco então as nozes. Vamos então aqui esta mistura de batatas, bacalhau, cenoura e cebola. Eu não vou colocar sal porque acho que não é necessário. A batata palha tem um teor de sal bastante elevado. Vou só colocar um bocadinho de pimenta. Se gostarem das coisas mais salgadas, coloquem sal. E agora vou então colocar as matas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora vamos deixar cozinhar um bocadinho, para os sabores se misturarem todos, e está pronto. Depois é só colocar no pirex, pôr o queijo no forno. O pirex está untado com um bocadinho de spray. E agora vamos colocar aqui. E agora vamos colocar no pirex. E agora vamos colocar no pirex. E agora o queijo. Eu estou a usar mozarela, podem usar um queijo da vossa preferência, mas eu vejo para este tipo de pratos, porque é a gratina mais depressa e é mais saboroso, e derrete com mais facilidade. Gosto de usar o mozarela. E agora vamos colocar no pirex. E agora vamos colocar no pirex. E agora vamos colocar no pirex. Pronto, temos então o nosso bacalhau prontinho a ir ao forno a 180 graus entre 20 a 25 minutos. E depois é tirar do forno e comer. E fica maravilhoso. E foi mais um blog, mais um quadro do nosso blog Cozinha Comigo. Desta vez trouxe-vos um bacalhau espiritual maravilhoso, uma receita muito fácil de fazer, foge um bocadinho ao tradicional bacalhau espiritual, em que não leva pão, leva também a cenoura, a cebola, como vocês viram, aquelas natas específicas para peixe, queijo falado. E depois vai ao forno e fica maravilhoso. Cá em casa toda a gente gosta e quem já comeu esta receita ficou a adorar. Espero então que tenham gostado de mais uma receita do meu canal para vocês, feita com todo amor e carinho. Espero que experimentem e que façam. Se partilhem comigo que eu gosto sempre de saber a vossa opinião e as pessoas que seguem o meu canal e quem faz então as minhas receitas. Se gostaram não se esqueçam que coloquem o vosso like. Subscrevam o canal se vocês são novos por aqui. Temos sempre dois vídeos por semana, um à segunda e um à sexta. A quem já o fez, o beijinho do costume, grata de coração. E por hoje eu despeço-me, com muito carinho e com muita amizade, marcamos em conta para o próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau.